Por exemplo, uma droga que está sendo usada muito agora, que se chama ketamina. O que está ok? O que está ok? Ketamina é um anestésico de cavalo. No ser humano, provoca alucinações. Está sendo muito usado. Você compra uma loja de veterinária. É usado quando o cavalo está mancando, joga no clube, tem que correr, a conjeção de ketamina, a perna dele fica bonzinha. Só no ser humano é um psicotrópico do primeiro. Até 12 miligramas, você dá um barato. Até 6 miligramas pode levar a uma viagem sem retorno. O que se chama black oil. Tem muitos casos disso. Black oil, que você monta um caminho neural e vai para um lugar e não volta. Você torna uma pessoa completamente íntima. Em 10 miligramas, nada. É usado. Vou falar agora para as mães. Isso é uma droga que nós chamamos. Existem as drogas de roubo e estupro. Muitos já ouviram falar de uma loja de cingarela. Uma loja de cingarela, uma mistura com barbitura, que desliga a parte frontal, para que as pessoas... podem ser roubadas, podem ser roubadas, podem ser estupradas, etc. Isso é coisa antiga. Mas tem uma outra droga, que é mais perigosa, chamada GHB. Ácido gama hidróxido, uma substância usada nesses energizantes que a ultrafilista usa. Você vai e compra no Paraguai, lá em Paraguai, lá em Paraguai. Só que o pessoal destila em casa e tira o pasto de violino rotírico. O que é que faz com a sua estressa incolora no meio saudável? Esse gama hidróxido típico, ele vai, ele desativa aqui as defesas morais. O frontal aqui, que é a nossa defesa humana, ele desativa. Opa, para com isso. Desativou. Ele potencializa a afetividade. Potencializa o libido. E aí, o que faz? Pega essa substância, mistura o energético, normalmente gatoreio. E lá na Barra do Palá da Noite, dão as moças bebidas. As perdem da defesa moral, a amestrutura a afetividade. E o libido. O que acontece? O acordado é a seguinte. Com quatro, cinco rapazes no mundo. Eu atendi uma clínica que tinha sete moças que passaram por isso. De famílias tradicionadas. Porque não era a pessoa. Que caíram nessa. É um crime contra a vida. A vida desse jeito. Entendeu? Isso acontece. E tem mais ainda. Tem uns que vão mais longe ainda. Além de botar o GHB, ele põe o hormônio equino. Feminino equino. Um hormônio que se usa para ter mesmo cavalo, não perder a cria. Mistura, não mistura. Então, potencializa o hormônio feminino nas moças. a ponto de causar distúrbios hormonais. hormônio que se usa para o hormônio. Não é muito bem. Isso que faz. Existe agora o aspecto. Voltamos agora. A pessoa se tornou dependente. Meu Deus do céu. Dependente de uma droga. Ele não tem mais vida. Ele está se destruindo. Então, eu costumo se ver pessoas que há pouco estado. Dependente de alguma coisa. Perder tudo. Casa, carro, família, emprego. Tem. Morando na rua. Eu atuo na faixa mesmo. Morador do grupo. Perder tudo. Mas você não tem consciência. Por que você chegou a esse ponto? Não tem. Existe uma defesa de permanência da doença. Que é muito difícil de se encontrar. Normalmente ela é quebrada depois de um sofrimento. Então, dependente químico é uma pessoa que perdeu totalmente sua racionalidade. Ele vive em função de uma substância que dá instantes instantes de prazer ou de alegria. Que fora disso é sofrimento. é a dor. Então, ele troca a existência dele por momentos de início. Esse independente de que os vários trofam. Quando chega nesse ponto, é muito difícil ter o resgate. isso é uma situação. Existem pessoas que não precisam usar droga. Por exemplo, jogam viciadas em jogo, viciadas em sexo, viciadas em roubo, viciadas em comida. tem um uso de droga, mas tem um comportamento dependente. Então, vamos ver. A doença é cognitivo-comportamental. o uso de droga, o de comportamento alterado, é a doença de seguridade. Lá em cima, tem uma doença gravíssima, difícil de ser tratada. Enquanto a gente não chegar nessa doença, por isso, normalmente as famílias perdem o controle quando querem, através da pressão ao dependente químico, através do aconselhamento, aconselhamento, perdem a batata. Então, olhe bem, a doença está lá em cima do cognitivo-comportamental. Quando você tenta bater em frente, ela se fortalece. Quantas vezes você chega num dependente químico de algo e fala mal do álcool para ele e chega para rizar e vai tomar a mão? Fala seu natural. Tudo bem? Paramos? Eu vou falar só de uma visão. Ah, sim, desculpe. Paramos agora? Não, eu acho que nós estamos nos últimos dez minutos. Quer me parar? Quem? Não, senão você é que você é me parece Desculpe, desculpe, eu tenho um problema de equição. E aí, se me permite, eu acho que como humano, como cristão, eu tenho uma coisa para falar. Eu convivo, durante pelo menos 10 anos, trabalhando numa casa, onde nós vivemos, vivenciamos e vemos as pessoas com problemas de dependência, de tristezas várias, de fugas psicológicas que levam a essas dependências, mas a gente vê que não é só isso, que pode começar somente nesse ponto que você relatou, mas junta a parte espiritual junto. E essa parte espiritual, a maioria das pessoas não tem noção do quanto que isso impurra a pessoa para baixo. Porque um dependente químico, um dependente de fumo, ou seja, qualquer dependência dessa que você relatou, sempre tem esse irmão e mais 10, ou 20, ou 30, irmãozinhos sofredores, desencarnados, que morreram com essas dependências e que precisam sentir as emanações que essas dependências trazem para se aliviarem, porque eles não morreram, mas continuam dependentes dessas mesmas substâncias que os vitimaram. Então, isso é a grande causa, eu posso, eu estou dando a minha opinião, mas na minha opinião não é a grande causa dessa dependência. Porque às vezes você está fumando, mas tem dois, três do teu lado, não deixando você parar de fumar, não deixando você cometer esse primeiro impulso de ter a vontade firme de deixar de algum vício. A pessoa tem que buscar uma ajuda espiritual, porque senão você não consegue sozinho, por causa desse movimento espiritual em volta dele, você não consegue largar. Nós tivemos casos de crianças de seis, nove anos, um irmãozinho desencarnado que cometeu o suicídio, e esse irmãozinho estava fazendo com que essa criança, que para mim é uma criança, queria cometer o ato que ele cometeu. Só do fato dele chegar perto dessa criança, ele cometeu esse ato também. Graças ao pai, nós conseguimos afastar esse espírito sofrador do lado dessa criança, e ela não cometeu esse ato. Mas na maior parte, pela literatura dos irmãos desencarnados, que já foram psiquiatras, que têm muita vivência, e a gente encontra na literatura, e esse seria espaldo, que a maioria das clínicas psiquiátricas de dependentes, sabe que tem envolvimento espiritual nisso. Então, obrigada por me ouvirem, mas como cristã, não podia deixar de falar isso, porque a pessoa tem que ter essa noção. O oficiado precisa ter esse respaldo do lado dele, para ele conseguir travar esse serviço. Muito obrigado. Obrigada. Me desculpei, mas eu não tenho o que falar, porque é o que acontece. Eu vou chegar lá.